Meu Deus, nem parece verdade, mas hoje nós estamos aqui para convidar você a vir junto com a gente conhecer um sonho que virou realidade. Foi uma visão que Deus deu, colocamos no papel e de repente aconteceu, além do que a gente imaginou. Deus sempre faz assim, né? Além do que se sonha, além do que se pede, além do que imagina, assim é Deus. Então sejam bem-vindos ao Instituto MDC! E logo aqui na entrada do nosso Instituto MDC, ficam as salas onde acontecerão os atendimentos psicológicos. Psicólogos voluntários que atenderão gratuitamente pessoas que sofrem de depressão, de síndrome do pânico e de tantos transtornos emocionais. Agora nós vamos te mostrar cada uma dessas salas que já estão prontas, mobiliadas, decoradas, porque Deus exagera nos detalhes, é ou não é? Tudo pronto para que os atendimentos do Instituto possam começar o quanto antes. E não é que tem um salão de cabeleireiro aqui no nosso Instituto, gente? Nós vamos ter atendimentos voluntários a mulheres, também como terapia, elas vão aprender cursos profissionalizantes e vão se livrar da depressão que mulheres não gostam, né gente? De um salão de cabeleireiro, fala a verdade! E aqui nessa sala, nós vamos ter uma sala de música, é isso mesmo! Aulas de música para pessoas com depressão, para pessoas que não podem pagar e que através da música, o que também é uma terapia, serão resgatadas e descobrirão o seu chamado, 12 talentos que estão escondidos. Logo, toda essa sala estará equipada com instrumentos musicais e profissionais voluntários que virão aqui para ensinar com muito amor aqueles que estão sofrendo e que encontrarão uma saída. Olha esse auditório! Nós vamos ter aqui terapias ocupacionais, palestras, cursos também de culinária, pintura. Olha isso, gente! Tudo pronto para te receber! E você pensa que acabou? Não acabou! Ainda tem um piso superior aqui no nosso instituto, com tudo pensado para atender a todos. A acessibilidade aqui é garantida e eu quero convidar você para conhecer o piso superior. Vamos lá? Então é o seguinte, com o elevador e tudo preparado para que todos possam ser atendidos. Vamos, vamos juntos, conhecer o que ainda tem lá em cima. Vamos nessa! Chegamos no primeiro andar do nosso instituto! Gente, está preparado para sonhar junto com a gente? Vocês não imaginam o que vai acontecer nesse primeiro andar. Vamos conhecer com a gente? É, gente! Estamos no andar de cima e aqui Deus colocou mais um sonho que vai integrar o Instituto MDC. Vão ser quartos de profetas, gente! Pessoas, pastores que estão passando por depressão vão poder estar aqui sendo atendidos de maneira especial. Olha que lindo que serão os quartos! Isso aí, de toda a nossa região, pastores que de repente estão enfrentando esse momento de dor, de depressão. Toma uma olhadinha nesses quartos, todos serão mobiliados e faremos isso juntos. E esses pastores e suas famílias serão recebidos aqui em honra, em amor, em alegria, em cuidado, muito cuidado. Tudo isso, para que eles sejam tratados, curados, porque MDC é o seguinte, minha depressão curada. Quantos e quantos falarão isso, hein, amor? Vão ser curados para curar, né? É verdade! Curados para curar. Esse é o propósito do Instituto MDC. MDC. Estás aqui mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminhão no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminhão no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és